Olá, amigos colecionadores! Tudo bem com vocês? Olha aí, olha aí, mais um vídeo. Esse aqui é a parte 2 da coleção do Batman. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui em cima. Terminando esse vídeo aqui, você vai lá assistir, tá bom? Eu estou mostrando pra vocês aí uma série de vídeos que eu estou preparando só de coleção do Batman, de filmes, trilhas sonoras, steelbooks, HQs. Vou mostrar as minhas HQs também. Então vamos lá! Vamos começar aqui mostrando o filme do Batman, o primeiro filme do Batman lançado em 1989. Esse aqui foi o segundo filme que eu fui assistir no cinema. Foi o segundo filme que eu fui assistir. O primeiro foi um dos Trapalhões, pois é. Um que tem a Xuxa. Bom, acho que todos os filmes dos Trapalhões tem a Xuxa, enfim. Mas o segundo filme eu sei que foi o do Batman, meu super-herói preferido. Olha só essa capa, que bonita, hein? Muito bonita. Direção de Tim Burton. Olha só que curioso. O orçamento pra esse filme na época foi de 35 milhões de dólares. E arrecadou sabe quanto? 411 milhões. É muita grana, né, meus amigos? Deixa eu fazer um negócio aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha aí as fotos do Michael Kilton, do Jack Nicholson. Muito legal. Me amarro demais nesse visual desse filme aí. Muito bacana. Ah, lombadinha. Aqui da Warner. Seria bacana se um dia lançasse um Steelbook, né? Eu acho demais essa coleção. Recentemente eu fui assistir a esse filme no cinema. Em comemoração aí ao aniversário de 30 anos do filme. Em comemoração aos 30 anos a rede Cinemark. Lançou, relançou esse filme e eu fui lá assistir. Muito bacana. Legal. A sinopse eu não preciso passar porque todo mundo conhece, né? Mas as especificações técnicas desse filme, desse Blu-ray, aliás, ele tem, lógico, legendas em inglês e português. O som dele, Double True HD, em inglês, 5.1. Bacana. E vou mostrar aqui, intercalado ao filme, vou mostrar a trilha sonora que eu me amarro. Me amarro demais na trilha sonora do Batman. Esse aqui é o CD da trilha sonora do primeiro filme. Vamos abrir aqui. Olha aí que foto legal do Batman. E esse é o CD. Trilha sonora que você está ouvindo aí. Eu sempre coloco a trilha sonora de fundo. Vamos ver o que tem aqui nesse encartezinho. Olha aí, temos essa foto. Muito legal essa cena do filme. Temos aí o Batman. Um cara de pensativo, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? E aqui ele em ação. É, só tem essas fotos aqui. E aqui não tem mais nada. Muito legal, não? Então, vamos guardar aqui. E vamos passar agora para o segundo filme. E esse é o segundo filme, Batman, o Retorno. Com Michael Kilton também. Danny DeVito como o pinguim. E Michelle Pfeiffer como a mulher gato. Mais uma vez, direção de Tim Burton. Esse filme aqui é de 1992. Também assistindo cinema. Lógico, não podia deixar de assistir. Eu sempre fui muito fã de cinema. Desde pequeno. Acho que é o meu entretenimento preferido. Se deixar, eu fico o final de semana inteiro assistindo o filme. Esse filme aí que teve um orçamento de 80 milhões. Já foi um pouquinho mais caro que o primeiro. Já investiram um pouco mais. E arrecadou um pouco menos. Mas, óbvio, que teve bastante lucro. O orçamento foi de 80 milhões. E ele arrecadou 266 milhões. Olha que bela arte desse disco, hein? Muito bonito. Bonito mesmo. O visual desses filmes do Tim Burton são muito bacanas. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Bom, aqui também temos o áudio em Dove True HD em inglês 5.1. Legendas em português, dublagem em português e tudo mais. Legendas em português e inglês. Enfim, vamos agora mostrar a trilha sonora do Batman, ou Retorno. A capa é igual a do Blu-ray, a capa do CD, né? É igual a do Blu-ray. Legal. Composto aí por Danny Elfman. A parte de trás. Muito bonito esse logo, né? Muito legal. Vamos ver se foca melhor aqui. Aí. Bonito mesmo. Bombadinha do CD. E amarra em ouvir as trilhas sonoras de filme. Aqui temos o disco, que não tem nenhuma arte significativa. Mania que o pessoal tinha antigamente de colocar o nome das músicas impresso no disco, né? E aqui, mais uma vez, o logo do Batman. Vamos abrir aqui o encarte para ver o que a gente tem aqui. De foto. Ah, olha que bacana. Esse aqui, acho que... Bom, vou abrir aqui e vamos ver. Eu acho que é um mini cartaz. Não, não é, não. Me enganei. Confundi com a trilha sonora do Batman vs Superman, que eu já mostrei também no vídeo. Em outro vídeo. Olha aí, que belíssimas fotos, não? Esse carro do Batman aí. Aliás, eu tenho ele em miniatura. Vou mostrar também em um outro vídeo à parte para vocês. Muito legal da Diecast. Mulher gato. Mulher gata, né? Pelo amor de Deus. Muito bacana essa foto. Olha que legal. E a parte de trás, mais uma vez. É isso aí. Vamos para o terceiro filme. Agora é quando começa a avacalhar, né? Começa a avacalhar. O pessoal começa a fazer o filme mais colorido, para atrair mais a criançada, para vender mais boneco. Tudo bem que a atuação, tanto do Tommy Lee Jones como a do Jim Carrey, são perfeitas. Aliás, os inimigos nos filmes do Batman sempre roubam a ação, né? O Jack Nicholson no primeiro filme rouba a cena. O Danny DeVito no segundo filme. E aqui não poderia ser diferente. O Jim Carrey e o Tommy Lee Jones mandam muito bem, como duas caras e o charada. Lombadinha do esse Blu-ray. Batman eternamente. O que eu gosto nesse filme é de ouvir no home theater. Quando começa o filme, as letras vão voando assim, né? Igual está passando agora aqui. E o som é espetacular, que ele vai cortando a sala, né? Os áudios aparecem de tudo quanto é canto. Das caixas surround para frontal, da frontal para surround, da direita para a esquerda. É muito legal. E mais uma vez, uma arte muito bacana do disco Batman Eternamente. Esse filme aqui foi lançado em 1995, direção de Joel Schumacher. Orçamento aí de 100 milhões e bilheteria de 336 milhões. Blu-ray do outro HD, 5.1. Legal? A capa é bonita. A capa é bonita. Vamos para o CD da trilha sonora, que tem aí a mesma capa. A mesmíssima capa. Lombadinha. E a parte de trás. Aqui já tem aquela música do... Deixa eu ver se é nesse aqui mesmo, para ver se eu não estou falando besteira. É. A música sensacional do Seal. Kiss from a Rose. Olha aí, a quarta faixa. Uma música sensacional. Foi aqui, aliás, nessa época que eu conheci o Seal, né? Porque eu gostei tanto da trilha sonora que eu fui atrás e comecei a gostar das músicas dele também. Aqui uma arte com os rostos dos super-heróis e inimigos. É, mais ou menos, mas está valendo. E vamos ver o encartezinho aqui desse CD. Vamos ver as fotos que nós temos aí. As fotos são muito bonitas, né? Sempre muito bem caprichadas. Uma arte muito bacana. Aqui temos o Robin. Olha aí que legal essa foto. Bonito. O visual é até que bacana. Mas a história nem tanto. Mas, enfim. É um filme muito interessante aí que conta aí a história do Batman no cinema. Bem colorido, né? Para chamar mesmo a atenção da criançada que, diferente dos outros filmes, era muito escuro. Tudo isso que eu estou falando é uma referência aí dos extras que eu assisti, desses Blu-rays. Está tudo lá. Você pode conferir. E vamos agora para o famigerado Batman e Robin, com Arnold Schwarzenegger, George Clooney, o pior Batman de todos. E tem o Chris O'Donnell como Robin. Ah, e aqui tem a... como que chama? Alicia Silverstone, como Batgirl. E uma Turman, como Era Venenosa. Esse filme aí, Batman e Robin, foi lançado em 1997. Direção de George Macchio também. O orçamento na casa dos 125 milhões e faturou aí 238 milhões. Ou seja, filme bom, filme ruim, o Batman sempre dá lucro no cinema. Tem bastante informações especiais aqui nesses Blu-rays. É bem bacana. O áudio do OCD 5.1. Vamos lá para a parte interna. Artes muito bem feitas, muito bonitas desses discos. Como vocês podem ver aí, gosto bastante. E agora a trilha sonora do Batman e Robin. O filme que tem o Batman com tetas. É horrível, né? Aquela cena que mostra a teta do Batman. O bumbum do Robin. É brincadeira. Bate card. Não saia da caverna sem ele. É realmente... Um tapa na cara do fã do Batman. Mas, enfim, já foi. Vamos abrir aqui. Opa, esse aqui está quebrado? Ah não, ele só está solto. Enfim. Depois eu arrumo. Ah, tem uma artezinha aqui interna. É, está quebrado sim aqui no meio. Preciso trocar essa caixinha. E o CD, que não tem nada de mais. E aqui temos um encarte que eu vou mostrar para vocês, assim como eu fiz com os outros. Fotografia mais uma vez, né? A arte muito, muito bonita. Opa, está difícil manusear aqui. Não tem nada. E essa parte aqui. Bem colorido, bem chamativo. Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger, roubando a cena, bem como os demais inimigos de todos os filmes do Batman. Bom, pessoal, essa é a minha coleção do Batman, né? Dos primeiros filmes do Batman. No próximo vídeo eu vou mostrar a trilogia do Nolan, dos filmes do Nolan, né? Que também revolucionou aí a história do Batman no cinema. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos colecionadores. Deixe aí nos comentários o que você achou, se você foi assistir esses filmes no cinema, quais são as suas lembranças aí da época. Caso você ainda não seja inscrito, considere fazer a sua inscrição aqui no canal. Siga a gente lá no Instagram, fotos todos os dias da minha coleção. E é isso. Acho que é só. Falei tudo. Não falei? Falei sim. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.